Olá, seja muito bem-vindo ao Habit, meu algoritmo para trade de Bitcoin. Como você deve saber, o mercado não evolui de forma linear. Pelo contrário, ele é marcado por várias ondas de subida e descida de preços, que em prazos maiores formam uma tendência de alta ou de queda. Por conta disso, há alguns anos eu venho desenvolvendo um algoritmo que tenta prever essas oscilações de preço em prazos menores, permitindo que, independentemente da tendência do Bitcoin, seja possível ganhar dinheiro comprando e vendendo BTC. Foi assim que nasceu o Habit, um algoritmo que basicamente estima se o preço do Bitcoin deve subir ou cair em curtos períodos de tempo. A ideia do Habit é ajudar traders de Bitcoin a tomarem melhores decisões de investimento no curto prazo. Assim, ele pode ser usado como um indicador de tendência tanto para compra e venda spot, ou seja, compras e vendas de Bitcoin, quanto para operar contratos futuros. É importante que você entenda que o Habit é um algoritmo e funciona como um indicador de alta ou baixa do preço do Bitcoin para curtos períodos de tempo. Portanto, ele sempre vai indicar qual é a tendência, de alta ou de baixa. Assim, não se trata de um robô que vai operar seu saldo, nem de uma estratégia inteira de trade. O Habit não vai te dizer onde colocar stop loss, stop gain, nada disso. Ele apenas vai te dizer, com um bom índice de acerto, quando o preço do Bitcoin vai subir e quando vai cair. Cabe integralmente a você determinar se vai utilizar esses sinais, de que forma, e executar as operações. Apesar de ter rodado com altíssimo índice de assertividade em backtest, o Habit ainda está em fase de testes, mas dada a alta demanda por esses sinais, a gente decidiu abrir para você. De toda forma, recomendamos que você seja cuidadoso e criterioso com as alocações em trade que utilizarem esses sinais, pois haverá sinais com ganho e sinais com perda sempre. Lembre-se, a utilização do Habit é integralmente por sua conta e risco. Como o mercado de Bitcoins funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Habit também. Ele está programado para gerar sinais a cada 1 hora aproximadamente, e a média de sinais está em aproximadamente 8 por dia. Logo, é bem provável que tenhamos sinais também de madrugadas e de final de semana. Sobre os sinais do Habit, eles sempre vão sugerir alta compra, indicando a valorização à frente e boa possibilidade de lucro comprando Bitcoin, ou baixa venda, indicando desvalorização do Bitcoin e as chances de lucrar mais vendendo. Você pode usar esses sinais simplesmente para comprar e vender Bitcoin de acordo com as orientações do algoritmo, ou para criar estratégias de trade mais sofisticadas, de acordo com o seu grau de conhecimento do mercado. Eu apenas ressalto que o Habit é binário. Ele sugere alta compra ou baixa venda da sua posição integral, sem compras e vendas parciais. Assim, quando você receber um sinal do Habit, ele vai te indicar, primeiro, tendência, alta ou baixa, com sugestão de compra ou venda, respectivamente. Segundo, o ativo. Nesse caso, o Habit serve apenas para o Bitcoin. E terceiro, o preço, que é a cotação do Bitcoin na Binance no momento em que o Habit deu o sinal. Caso você não entenda de trade e queira aprender, na Monê a gente tem um curso Juntos no Day Trade, que poderá te dar alguns insights sobre como operar os sinais do Habit no mercado de Bitcoin. Contudo, caso você seja novato e não tenha disponibilidade para aprender, poderá apenas seguir os sinais para compra e venda de Bitcoins. De toda forma, nós não vamos sugerir a melhor forma de utilizá-lo nesse momento. Portanto, a sua estratégia será também de sua inteira responsabilidade. Apenas recordamos que o Habit é um algoritmo, em fase de testes, portanto, desaconselhamos fortemente quaisquer estratégias de trade que possam levar a uma eventual liquidação, como posições alavancadas, por exemplo. Os sinais de compra e venda serão enviados no Telegram do Habit em tempo real 24-7. Portanto, não se esqueça de entrar nesse novo canal e de ativar as notificações para receber os sinais.